Fala meu querido, bicho é bom mesmo hein, passando aqui para iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal, vídeozão aí por Araranguá, Santa Catarina, mais um vídeozão aqui, final de tarde aqui Para falar pessoal da 07, como vocês viram aí na capa aí no título do vídeo Vamos falar da nova MT 07 2023, 2024 Que para um total de zero pessoas, mais uma vez só trocar os adesivos, trocar a cor da roda Saiu aquele laranja, um vermelho, uma cor bonita ali Entrou outra cor bonita, mas é um azul, um verde água né E entrou esse novo design aí, que eu vou botar as imagens para vocês Porém qual é a real função aí, qual é a questão do vídeo galera Que mais uma vez, mais um ano pelo menos, mais uma temporada Os brasileiros, os consumidores brasileiros vão ficar aí sem o novo modelo da 07 Porque para quem não sabe, para quem não sabe, a 07 europeia é totalmente diferente O tanque, o design do tanque, rabeta, é diferente O painel TFT, uma tela desse tamanho assim mais ou menos, tá ligado Frente, full LED, com aqueles canhão de luz, tá ligado Que tem na 09 também, né Essa minha, para quem não sabe, é a 2020 Porém é idêntica, isso mesmo, idêntica A 2023, 2024, que lançou agora essa semana E cara, assim como eu falei esses dias no vídeo ali sobre a bajagem Que cara, a gente tem que defender e tem que apoiar essas novas marcas Que estão vindo para o Brasil Para aumentar a concorrência E dar uma chacoalhada, tá ligado Na Honda e na Yamaha Não é obrigado você pegar e ir lá e comprar a bajagem Comprar as Ontes Tu não é obrigado, o cara compra a moto que quiser Cada um sabe da sua realidade Porém, vindo essa concorrência Eles trazendo motos mais completas Dá esse choque de realidade As marcas grandes, os dinossauros, né Vão perder vendas, aí é onde eles vão se mexer Para estar trazendo motos melhores Porque cara, é um absurdo Já tem desde a 2020, eu acho, cara Essa 07 mais remasterizada, né A 09 também A Tracer 900, que agora é a Tracer 9 lá na Europa Que o design é muito mais futurista do que a A Tracer 900 GT que tem aqui Que também foi lançada esse dia ali na Yamaha E é o mais do mesmo, né A 07 Vem com pisca de lâmpada halógena Essa minha tá com LED Mas porque eu botei as lâmpadas amarelas também A única coisa que vem de LED Na 07 é a lanterna traseira Né E eles, cara, o preço Eu não peguei o preço ainda dali da Yamaha De Criciúma Mas cara, é ali um Deve estar uns 52 mil, mais ou menos Aí meio que não dá uma broxada 52 mil numa moto, né Que ela não tem a embreagem deslizante Não tem controle de tração As luzes são halógenas ainda, né Amarelas E mesmo sabendo que na Europa aí tem Tem a versão mais completa Então, sei lá, cara As marcas às vezes acham que ela acha Pega esse tirinho Sei lá As vezes ela samba na cara do consumidor E até eu comentei no outro vídeo Que a Argentina ali Que tá em crise econômica Trouxe a CB300 Twister indiana Que ela tem conectividade Tem bengala invertida Muito mais completa E aqui o Brasil Descobre como se fosse O modelo mais completo Pela mais seca Então, mais uma vez aí Trazendo as informações E pra gente Ficar ligado, né Ficar atento A gente honrar mais O nosso nome de consumidor Porque a gente paga caro Por um produto Que não tem tudo Que a gente merece Ou tudo que o preço Condiz no caso Então, essa é a 07-2023-24 Praticada aqui no Brasil Beleza, pessoal? Bolezinho aqui por Araranguá Hoje é feriado Meio feriado E até o trânsito Tá mais de Buenas Então eu vou ficando por aqui Esse é o videozão de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Esse é o Austin Vlog 093 Esperando chegar a 079 De nova no Brasil E vocês já sabem Simbora, Balea Foi? Então, After All Legenda Adriana Zanotto